Vai fazer o travamento e a montagem das ferragens da sua biga de respaldo, da sua obra e também a caixaria? Então confira todas as dicas e os detalhes nesse vídeo. Fala Construnático! Beleza? Jorginho na área com mais uma dica para ajudar você. E na dica de hoje eu vou estar trazendo todos os detalhes para você não errar na hora de estar colocando as ferragens do respaldo da sua obra e também a caixaria. Então bora conferir todos os detalhes. Galera, na parte de respaldo da obra é sempre importante estar nivelando de uma ponta a outra todas as caixarias para você não estar colocando, fazendo o seu respaldo fora do nível. Então o primeiro passo é nivelar toda a caixaria para você não se perder. Vou mostrar também mais um detalhe aqui. Você precisa estar colocando de uma ponta até a outra ponta toda a caixaria no nível. Principalmente onde você vai receber o caibro para estar finalizando os outros caibros do telhado. Dentro da caixaria, nunca esquecer já dessa parte de passar aonde tiver que deixar a passagem de conduíte. Você já coloca, já deixa para depois não estar precisando cortar a viga. E sempre onde for, igual ali, ali é a parte de respaldo onde vai descer os caibros do telhado. Então em cima dessa viga que eu vou concretar vai um caibro apoiado. Então sempre você deixa o conduíte no canto da tábua, não no meio aqui. Nunca coloca ele no meio da viga, porque na hora que você apoiar o caibro lá em cima da viga, você vai ter que cortar o caibro. Então ele estando no cantinho, o caibro só encosta nele e você não precisa estar cortando o caibro, beleza? E aqui na parte da ferragem, lembrar sempre de na hora de estar prendendo a sua ferragem, aqui, deixar o espaço de no mínimo 3 centímetros para pegar uma boa cobertura de concreto para reforçar a parte de baixo da sua ferragem, para na hora que ela sofrer o momento de compreensão do peso da estrutura da obra, não vai estar estourando o concreto aqui de baixo e começando a oxidar toda a ferragem. Então por isso que é bom, porque tem gente que só apoia, joga aqui em cima do tijolo e sai amarrando, prendendo toda a ferragem e concreta. É bom deixar sempre esse espaço aqui por baixo, beleza? Corta aí um caninho de 40 ou 50 de esgoto e coloca como apoio. Lembrar também, muito importante também fazer a ancoragem, nunca deixar sua ferragem só com as pontas retas, sempre fazer aí essa virada aí de ancoragem, colocando por dentro da outra ferragem, para não deixar só o ferro reto apoiando, porque isso não vai dar aí o travamento, não vai dar aí o travamento necessário, a ancoragem para a sua estrutura aí da sua ferragem. Trazer aqui também um detalhe importante para vocês, vocês estão vendo que está tudo com gravatinha, ali o travamento da caixaria, você coloca aí a gravatinha de 50 em 50 centímetros de distância, uma da outra, por quê? E a mesma coisa faz com os pregos de travamento com arame por baixo, para evitar que a sua caixaria abra e estufa, concretando aí, ficando uma cinta de concreto mais larga do que a própria alvenaria. Então, fazer o travamento sempre aí, de no máximo 50 em 50 centímetros de distância, tanto na gravatinha, na madeirinha aí de cima, quanto também no prego com arame aí na parte de baixo, aí não vai ter erro, você vai ficar aí com uma caixaria e uma viga aí bem concretada. Ali como vocês podem ver, tem um arranque ali, que é o arranque ali, a ferragem para o arranque do pilar, que vai sustentar a peça do telhado, que vai vir, central aí, da divisão das águas do telhado, aqui vai ser um telhado de duas águas. Lembrar de que toda vez que você for fazer uma caixaria, onde tiver que ter arranque de pilar, lembrar de estar colocando, olha lá, o arranque antes mesmo de estar botando a caixaria, para você estar prendendo esse arranque, para depois não precisar estar cortando a sua viga aí, mexendo na sua viga de concreto, para estar colocando um arranque de pilar. Beleza, galera? Eu já ia esquecendo de pedir para você aí, metralhar o dedo no like aí, para dar aquela força, aquela moral para o canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, para não estar perdendo nenhum conteúdo novo aí, e divulga o vídeo aí para os amigos, para a galera que está querendo aprender mais e mais sobre construção civil. Lembrar também sempre de molhar bem aí toda a caixaria, antes de estar aí jogando o concreto, mole bem aí toda a caixaria, para não ter problema depois de estar garrando aí, para que você fique aí com uma viga concretada aí lisinha, sem agarrar aí na caixaria e na tábua. E na parte aí do respaldo da obra que você for fazer, a caixaria onde vai ficar aí apoiado o telhado, igual aqui a água do telhado, desce aqui. Então aqui eu vou ter que estar colocando mais um caibro aqui, apoiado em cima dessa viga, para receber os caibros que vão dar continuidade para o telhado. O que eu faço também já aí para adiantar e facilitar para mim? A hora que eu fizer a caixaria aqui, eu já deixei na medida da altura aqui do caibro de 7 centímetros, a cada um metro dentro da minha caixaria, eu vou botar um pedaço de vergalhão de 3 oitavos, para, na hora que eu concretar, eu acabei de concretar a minha viga, eu vou vir aqui e vou estar colocando um pino de ferro aí, de vergalhão da própria ferragem, de 3 oitavos a cada um metro, só na parte da minha viga, onde vai receber a ponta do caimento do telhado. Porque eu deixando um pino de ferro 3 oitavos a cada um metro, depois na hora que eu vinco o caibro, é só eu estar furando do caibro e encaixando, e vai ter aí o travamento do caibro aqui em cima da viga, dando aí uma maior sustentação para o telhado e travamento. Beleza? Assim que eu concretar, eu vou estar aqui também colocando o pino, mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Beleza, galera? Aí, como eu falei para vocês, a cada um metro, depois de concretado, é só estar colocando aí um pino, um pedaço de ferro de 3 oitavos, está colocando aí na parte do concreto, a cada um metro, coloca aí sobre toda a cinta de respaldo, onde vai vir a descida dos caibros, aonde você vai colocar um caibro por cima de apoio, depois é só estar furando aí em cada local no caibro direitinho, e está encaixando aí para estar fazendo o travamento, sem precisar estar aí amarrando com o arame. Vou estar mostrando agora como está colocando um aqui, já coloquei os dois da ponta, faltam os dois aqui agora. É só estar fixando. Fixou no concreto, deixou aí aproximadamente 3 centímetros a 2 centímetros e meio da base da viga, centralizado, já é o ideal aí, para depois só estar vindo colocar o caibro. Lembrando sempre de onde tem conduíte, deixar aqui no cantinho da tábua, para o caibro passar aqui, certinho do lado, sem precisar cortar o caibro, beleza? Essa é mais uma dica aí, um detalhe que não pode faltar aí no vigamento aí da caixaria, do respaldo aí da sua viga, beleza? Galera, um videozinho aí, simples e rápido, trazendo aí todos os detalhes para você que está aí, fazendo o respaldo da sua obra aí, tanto com a ferragem, quanto da caixaria, para estar aí concretando a sua viga, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!